Música Seja bem-vindo ao canal Tio Bolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo do dia Como sempre recheadasso de informações Antes de começar a trazer as notícias Peço pra você deixar aquele like marotarço que ajuda a gente bastante E claro, se for da primeira vez aqui no canal Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram Beleza? E você que se amarra em uma notícia e informação Eu super te recomendo baixar de graça o aplicativo da OneFootball Na OneFootball a parada é a seguinte Você tem de graça, na palma da sua mão Os melhores momentos dos jogos do Brasileirão Recebe notícias de todos os clubes do futebol brasileiro Você também pode ver os jogos do campeonato alemão Baixe OneFootball O OneFootball é parceiro do canal Futebolazzo O link tá aqui, ó Não esqueceu do vídeo e do primeiro comentário fixado Bom, galera, a situação é a seguinte O técnico Jorginho testou Alex Teixeira Na vaga de Nenê No treinamento de hoje no CT Moacir Barbosa O Vasco vai treinar semana inteira no CT Os jogadores não ganharam folga A informação foi dada pelo companheiro Lucas Pedrosa Do SVT Esporte e também do canal do Pedrosa Com isso, um provável time do Vasco é para a partida contra Em São Januário, sábado, às 4h30 da tarde Tiago Rodrigues Léo Matos que volta de suspensão Anderson Conceição e Danilo Bosa Que jogou muito bem nos últimos jogos Vinha de uma fase ruim Bola batendo nele e caindo no gol Aquela falha bizonha do jogo do CSA Mas deu uma recuperada Na lateral esquerda Edmar Cabeça da Ara Yuri Lara Andrei Alex Teixeira fazendo a meia na vaga do Nenê Nas pontas Marlon Gomes E também Figueiredo E na frente Guinaldo E Guinaldo ainda tem que se avaliar A questão psicológica dele Ele perdeu a madrasta nessa semana Ficou de fora do treinamento do dia O qual a sua madrasta infelizmente veio a falecer Ele que recentemente também teve a perda do pai Mas acredito eu que ele estará em campo Além do Léo Matos retornando Quem também volta é o atacante Bruno Tubarão Vasco ganha essa opção aí no comando de ataque Quem tá fora Luiz Henrique e também Raniel Que foram expulsos na última partida Estão suspensos preventivamente Por 30 dias pelo SCJD Até o seu julgamento Ou dois jogos Não podem ficar mais do que dois jogos suspensos Ou 30 dias Beleza? O julgamento do SCJD deve rolar na semana que vem Julgamento esse inclusive Que o Vasco tenha a possibilidade De ganhar mais dois pontos aí Do jogo contra o esporte Beleza? Vamos virar a chavinha agora E já vamos falar também de Criciúma Mais de um dado curioso Vasco e Criciúma se enfrentaram Em São Januário Ou melhor no Rio de Janeiro Em nove oportunidades Dentro dessas nove oportunidades O Vasco tem oito vitórias Então o Criciúma costuma ser Muito freguês do Vasco Atuando em São Januário Inclusive uma vitória do Vasco Contra a equipe lá de Santa Catarina Os elimina aí De chance de acesso Pro campeonato Caso a equipe do Bahia E do Grêmio Também vençam os seus jogos Beleza? Dito isso Vamos falar um pouquinho De Raniel Olha Eu vou deixar passando Pra vocês aí na tela O Raniel tá sofrendo Ameaças E tá sendo ofendido Nas redes sociais Vagabundo Como esse Raniel Tem que morrer Sofrendo F Não vou falar aqui o palavrão Sem pai Mãe Filho Atolado nas drogas Como sempre foi na carreira dele Marginal De marca maior Que nunca mudou Outro xingamento De uma outra pessoa Tudo no Twitter Vai chegar no vestiário E vai cheirar um quilo de pó E vai passar fome Daqui a dez anos Porque é um F De uma família de merda Com caráter de marginal E nem ser dessa lá E de maloqueiro dele Acaba assim mesmo Vai morrer na Cracolândia Botando pedra pelo Pode não ser hoje Mas esse cheirador de pó Do Raniel Ainda vai ter O dele Raniel cheirador Lugar de noiado Não é No futebol Raniel marginal Drogado E Com F De merda Verme imundo Então essas foram as ofensas De que o jogador Vem sofrendo Nas suas Redes sociais Os companheiros do Vascaíno.net Entraram em contato Com o empresário do Raniel Para saber Como é que está a cabeça Do jogador Se ele está lidando bem com isso E o empresário dele Disse o seguinte Ele é muito sossegado O Raniel é muito tranquilo Quanto a isso Se no próprio jogo Não reagiu mal A tudo que foi dito Imagine Fora dele Não disparou aí O empresário Do atleta Beleza? E agora Falando ainda De atacantes Segundo Apurou os companheiros O companheiro Lucas Tanaka O atacante Fábio Gomes Não faz parte Dos planos do Vasco Para a próxima temporada E já sabe Que será devolvido Ao Atlético Mineiro Ao término Da Série B O jogador Inclusive Não foi relacionado Sequer Para as duas Últimas partidas Do Vasco Da gama Ele tem apenas 141 minutos Jogados Com a camisa do Vasco E nenhum gol Marcado Beleza? E agora Uma situação aí Meia Curiosa Vou em dois fatos O volante Douglas Luiz Do Aston Villa Cria da nossa base Acabou de renovar O contrato dele Com a equipe inglesa Por mais Cinco temporadas Perdão Mais quatro temporadas O contrato dele Vai até 2026 E não é que ele recebeu Uma ligação Do Príncipe Williams O primeiro Príncipe Williams O primeiro da Sucessão Real lá Da Inglaterra E pode ser O próximo rei Britânico A parada é a seguinte Um depoimento dele Foi uma grande honra Ser parabenizado Por um membro Da família real E futuro rei Fiquei feliz Em saber Que ele acompanha Meu trabalho O Aston Villa Espero poder conhecê-lo Caso a visita Aconteça E bater uma bolinha Com ele Disse Douglas Através da sua Acessoria O jogador Recentemente Nessa temporada Fez dois gols olímpicos Um pela Copa da Inglaterra E outro Por um amistoso E ele brincou Com ele no telefone Pedindo ele Para ensinar Como é que bate Os escanteios E faz os golzinhos De bola pareda Segundo a matéria Da UOL O jogador passou Dois minutos No telefone Com o Príncipe Williams Numa ligação Do dono Da equipe Inglesa Beleza? E agora Uma coisa Mais inusitada Do que essa E assim A gente encerra A matéria Encerra aqui O nosso vídeo O Sidão Acaba de ganhar Uma ação Na justiça Contra a Rede Globo Ao qual ele pedia Um milhão de reais De indenização De danos morais A ação Saiu no valor De trinta mil reais Por danos morais Mas por que Diego Que a Globo Tem que pagar Danos morais Ao Sidão Vocês lembram Em 2019 Quando o Sidão Enfrentava o Santos Vestindo a cabeça Do Vasco Ele cometeu Uma falha Bisonha E naquela época Teve a cultura E inclusive A Globo mudou A forma de entregar O prêmio Do craque do jogo Pela situação Constrangedora Que o Sidão Passou A internet revoltada Ali com a atuação Do goleiro A torcida do Vasco Melhor dizendo De forma irônica Votou no Sidão Como o melhor Homem em campo E aí Pela votação Ele acabou ganhando O prêmio Depois disso Eles passaram A considerar A votação Popular um ponto E os dois Comentaristas da mesa Para evitar Esse tipo de caso Eles são dois Dois contra um E eles acabam decidindo Se for um voto Na sacanagem Eles não vão considerar E entre eles dois Eles escolhem O craque do jogo Isso surgiu Com o Sidão E essa brincadeira Acabou rendendo 30 mil reais Em indenização Da Globo Ao goleiro Vou até ler para vocês A matéria Para refrescar a memória De quem não viu Aquele jogo Ou já não lembro Não acompanhava Futebol naquela época Era um pouquinho mais novo Está aí com 15 anos de idade Na época tinha 12, 13 E não viu Para dar o seguinte O Globo foi condenado A pagar 30 mil reais A Sidão Por causa de constrangimento Causado ao goleiro Na eleição de craque do jogo Que acontece após As partidas do Brasileirão Em 2019 O atleta defendiu o Vasco Falhou em uma derrota Para o Santos E foi vítima De um movimento Na internet Para ser escolhido O destaque do confronto Seguindo o protocolo Do quadro A emissora fez ao vivo A entrega do troféu O jogador Visivelmente abatido Com a situação Em sua decisão Ao qual o All Sports Teve acesso O juiz Antônio Conheiro Júnior Afirmou ao mesmo Que pode ter se impedir A decisão ao público A Globo dispunha De todos os meios Para obstar A humilhação pública A que foi exposto O autor Com a entrega Do irônico troféu Aspas aí Para o juiz Nada impedia A ré No caso Quem foi condenado A Globo De anunciar O resultado Da enquete Com os torcedores Estaria cumprido O seu dever De informar Mas a ré Foi além E fez a entrega Do troféu Incorrendo Em evidente Exercício abusivo De direito Sendo despropositado Sustentar Que o autor Que estava trabalhando E não se divertindo Com amigos Em partida de futebol Deveria receber O fato Com bom humor E para finalizar Temos uma aspas Ainda aqui Sem deixar De reconhecer A opinião Do público A mudança No formato Tem o objetivo De premiar Os jogadores Que tiveram Atuação De destaque Em cada partida Afirmou A Globo A época Na ocasião Em matéria Publicada Em seu site O grupo Globo Aproveita Para pedir Desculpas A Cidão Pela situação De constrangimento Ao fim do jogo No Pacaembu O goleiro É um profissional De alto nível No futebol brasileiro Que estava Em seu ambiente De trabalho Depois de uma jornada Difícil Reconhecemos Que a entrega Do troféu Não foi adequada Na ocasião E agradecemos A educação Do Cidão No momento Da tensão É isso A Globo Foi punida E pagou A indenização Além das custas Processuais Do Cidão Na causa A Globo Foi condenada Em primeira instância Cabe recursos Segunda e terceira instância Caso a Globo Queira levar Isso adiante Mas a princípio Eles foram condenados Em 30 mil reais O que vocês acharam Dessa situação Quero te ouvir Deixa sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Esse foi um caso Que mudou A história Da entrega Do prêmio De crack do jogo Depois do constrangimento Do caso Cidão Eles passaram A fazer Aquilo que eu disse No começo Sentir Votação irônica Eles pegam Os dois comentaristas Ali E voltam Em outro jogador Para evitar O constrangimento Que o Cidão Passou E também O processo Na justiça É isso 1, 2, 3 Futibolaço Tamo junto Família A qualquer momento De quem volta Tamo junto Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá